Hoje louco na pista, ela já sabe quem mandou no track Ela já sabe que é a tropa do set É sete nove, amado é o moleque Sete nove, amado é o moleque Deus chama Ruivinho, ela foge na sede Formando bagulho que parece um crepe É sete nove, amado é o moleque Sete nove, amado é o moleque No lote eu recado com duas montadas Coro comendo, já pega a tadala O preto com o seito fazendo dinheiro A bala batendo, eu não sinto mais nada A bala batendo, eu não sinto mais nada Eu fumo esse ice aqui pra mim Amado é o moleque